Da o rolo e entra vai Diretamente do estúdio MT Records Gravações A gente vem aqui gravar o CD novo O cachorro não quer deixar nós gravar o CD não Pelo amor de Deus É só uma música Só uma música meu filho Pelo amor de Deus Só uma E solta esse cachorro Solta esse cachorro Solta esse cachorro Meu Deus Daqui a pouco ele grita de novo Meu cachorro Apergente é o termo da bateria agora Solta esse cachorro Não, não, não vai deixar agora né E solta esse cachorro Vambora vai Solta esse cachorro Com o rito de uva Solta esse cachorro Agora ele parou de gritar Vou cantar outra parte Aproveitar que ele parou né Joga ele de cima vai Tô gravando Aí não dá não Cachando E tô gravando E o cachorro Eu tô gravando E o cachorro E eu tô tentando Ele não tá deixando Solta esse cachorro Solta não Não dá pra gravar Não tem condições Cachorro Com o rito de uva Solta esse cachorro Solta esse cachorro Até que eu tô errada a música O cachorro não deixa o cantarão Com o rito de uva Solta aí Não dá Eu tava cantando a música Que eu fiz A música até é legal Mas o cachorro não deixa o cantarão Cachorro Solta o cachorro Deixa eu dar o vantagem Solta esse cachorro Solta esse cachorro Solta esse cachorro Com o rito de uva Solta esse cachorro Cachorro não deixa não Solta o cachorro Solta esse cachorro Ai não dá Cachorro Solta Dá uma Solta esse cachorro Solta o cachorro Solta esse cachorro Não, não vou terminar o solo, vou pegar de cima de novo agora, agora vai sair certinho agora, fica legal É, segue no Instagram, é da vé oficial, vou pegar de cima, de cima, vai, vira E solta esse cachorro, mas não dá não, ele não vai deixar eu terminar a música não Não, pode terminar, passa a régua, pode terminar Um, dois, foi, para, 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 para tudo Apaga a lança, apaga tudo, apaga a lança, apaga tudo Rantei sabor, rave no escurinho, foi você que lançou E junto com o MT, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai, vai na posição Estigando, segurando, cara da luz e os caras do seu Vai na posição, vai, vai, vai na posição Estigando, segura, o importante é ter swing Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Sola! Solinho, acesso, o importante é ter swing É pra brocar nos paredão Tô desafinando que eu tô há muito tempo sem cantar, tá ligado? Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Rave no escurinho, foi você que lançou E junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão gostoso Bota a mão na parede, não tem parede, bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai, vai na posição Estigando, tá saindo o pigarro da garganta, tá ficando legal agora, vai Vai na posição, vai, vai, vai na posição Estigando, segura, os caras da luz e os caras do seu Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz Deixa embora, pode solar que é sucesso Ah, senão a música fica grande, fica legal E o número de contato é 739-814-3361 Errei ali, mas ficou bom, o começo ficou legal Explodiu Vai Essa vai pocar no TikTok Vai pocar em todos os hacks do final de semana Cezé Davé, original do Brasil A cerveja já gelou A carne já assou Sextou, sextou, sextou A cerveja já gelou E a carne já assou Sextou, sextou Suíngue é meu maestro É pra brocar no São João Lançamento Tops da Rochadeira Bota esse CD no seu som pra tora aí, vai Isso é Zé Davé, original, viu Olha como elas estão Olha como elas estão Rec tá lotado Com a ladinha na mão Olha como elas estão Olha como elas estão O rec tá lotado Com a ladinha na mão A cerveja já gelou E a carne já assou Sextou, sextou, sextou A cerveja já assou A cerveja já gelou A carne já assou Sextou, sextou, sextou A cerveja já gelou A carne já assou Sextou, sextou, sextou Sextou, sextou O alô pros amigos do milho Alô, Ícaro, vamo por cá gelada Zé Davé, original Alô, Guga Alisson, CDs, André, CDs, tamo junto Olha como elas estão Olha como elas estão Olha como elas estão Rec tá lotado Com a ladinha na mão Olha como elas estão Olha como elas estão É que meu português não é muito bonão Com a ladinha na mão A cerveja já gelou A carne já assou Sextou, sextou Convida os amigos A cerveja O importante é ter swing Vai A cerveja já gelou E a carne já assou Sextou, sextou, sextou A cerveja já gelou E a carne já assou Sextou Toca aí, viu Quem quiser contratar essa banda É só ligar pra ZR Produções Na Tora Produções 7398143361 É o sucesso do Brasil, hein JadsonAcervoNews.net Empurra Zé Davé que é sucesso Ai, pô, pô, pô falando de doção Não, rapaz, mesmo, hein É Zé Zé Davé, original Pra procar em todos os sons do meu Brasil Explodiu Vamos embora Vou pegar de cima, viu Vou desde o tempo da escola Viajo na moreninha Já foi muito maltratada Ela precisa de carinho Ai, eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu faço bem gostoso E arrebento com carinho Eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu faço gostoso Empurra, vai Eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu faço bem gostoso E arrebento com carinho Eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu faço gostosinho, ó Mas com carinho É pra brocar no São João Tocos da rochadeira empurrando que é sucesso Conquista CDs DJ Bruno Mix Alô, Dertão na CDs E desde o tempo da escola Viajo na moreninha Já foi muito maltratada Ela precisa de carinho Vai Eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu faço bem gostoso E arrebento com carinho Vai Eu boto de levinho Eu boto de levinho Eu faço gostosinho Empurra, Brasil Vai Eu boto de levinho Bateria da porra Eu faço gostosinho E arrebento com carinho Vai Eu boto de levinho Eu boto de levinho Um abraço pra todos os amigos do milho Tamo junto, hein Empurra que é sucesso Ficou um pouquinho fora Mas ficou legal Siga no Instagram Zé da Veia Oficial Explodiu Ok, tudo certo Natura Produções apresenta esse espetáculo É pra brocar nos paredão Ele não te queria Agora fica olhando Ele não te queria Agora fica me E agora fica vendo Ele não te queria E agora fica me E os amigos que tá te... Ô, ia falar putagem, não pode É a Reia que tá Que tá Que tá Que tá te botando Cada Fia que tá que tá te botando, cê da venha que tá te botando, cê da venha que tá, que tá. Tops da rochadeira empurrando que é sucesso, eu ia cantar putaria, pô, tu tira ali, arruma isso, tu apaga ali, tira ali, porque ia ficar putaria, viu? E aí a gente é uma banda de respeito, tá ligado, né? Ele não te queira. Ah não, agora é outra parte, né? Vou começar, né? Peraí. Pode deixar, pode deixar no swing. Esqueci o que eu ia falar, pô, mas... Era a história, né? Que a menina lá, que o cara deixou ela sozinha, né? Esqueci, pô. Da mic, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que tá te botando. É os da mic, ta, que, ta, que, ta, que tá te botando. Depois tô rindo, né? Da mic, ta, que, ta, que, ta, que tá te botando. É os da mic, ta, que, ta, que, ta, que, ta, que, ta. Ele não te queria. Agora fica vendo. Ele não te queria. E agora fica vendo. Os da mic, ta, que, 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 ta, que botando. Embolou tudo ali, mas ficou legal, ficou legal. E o número pra contato é 7398143361. Um abraço pra Poca Produções. Empurrando que é sucesso. MT Records. Sucesso.